Ainda estamos acompanhando, estamos no outono, mas a quinta-feira começou com cara de inverno. Muitas regiões registraram neblina hoje e o brasileiro começou o dia agasalhado. Na região central de Brasília, tempo fechado e prédios escondidos em meio à neblina. Muita gente saiu de casa com o bom e velho casaco. Do alto de um prédio em Samambaia, uma moradora registrou parte da cidade totalmente acinzentada por causa da neblina. Não dava nem para ver o resto dos edifícios. Em Santa Maria, a imagem foi feita por volta de seis da manhã e teve até relato de chuvisco na região. Para que as pessoas possam entender, neboeiro é algo mais denso, que reduz a visibilidade até em torno de 100, 200 metros. Já a neva úmida, não. Ela te deixa enxergar para o mais longe, horizontalmente. Ela pode chegar até em torno de um quilômetro, você consegue enxergar. A quinta-feira começou com mínima de 16 graus e a expectativa é que os termômetros atinjam, no máximo, 30 ao longo do dia. A umidade relativa do ar vai se manter um pouco elevada devido à chegada dessa umidade. Vai se manter entre 95% a uns 50% nas horas mais quentes. E como vai aquecer, também temos a previsão de chuva pontual ao longo desse dia, especialmente no período da tarde e também noite. O IMET ainda alerta que esse cenário deve se manter nos próximos dias. A partir de domingo, a nebulosidade pode ser maior, com temperaturas ainda mais baixas. Na próxima semana, a previsão é que os dias comecem com temperatura abaixo dos 15 graus. A previsão é que os dias comecem com temperatura abaixo dos 15 graus.